Bom, o tutorial de hoje é como criar um sistema de fluidos no Blender. Então a gente vai começar de um jeito bem fácil, basicamente a gente tem essa cena inicial, eu vou apagar essa luz. Eu não vou utilizar. Aqui no cubo eu vou dar o Tab para entrar no modo editável, ou troco aqui pelo modo editável, Edit Mode. S de escala e aumento 3 vezes, vou olhar aqui, agora clicando no teclado numérico 1, eu vou enxergar de lado, e 5 eu passo a ver em orto, aqui eu estou conferindo se eu estou em orto. Vou puxar para cima, para ficar alinhado com o eixo X aqui, que é o vermelho, e aí eu tenho o meu cubo inicial. Esse cubo vai se tornar o Domain. O que é o Domain? É a área que ele vai calcular onde fica a simulação do fluido. Agora eu vou precisar adicionar um obstáculo e um emissor de fluidos. Para enxergar dentro desse cubo, que vai ser a região do fluido, eu vou apertar Z. Agora estou enxergando aqui no modo aramado, Wireframe, Solid, Solid, Wireframe. Bom, vou criar, Shift A, Mesh, UV, Sphere, que vai ser o meu obstáculo aqui de baixo. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dele. Não, acho que assim está bom. E vou pegar essa mesma esfera e vou copiar para cima, Shift D aqui em cima. Aqui eu vou diminuir a escala. E vou entrar de novo no modo editável e escalonar em X. Agora eu tenho o fluido e o obstáculo, e o Domain. Vou trocar aqui em cima para Cycles Render. E vamos fazer a simulação. Então, com o cubo grande, que é o Domain selecionado, eu venho aqui para a parte de Física e clico em Fluido. No fluido, mudo para Domain, que é o Domínio, ou seja, onde é que a coisa vai acontecer. Eu vou botar Render Display Final e Final aqui também. Aqui eu vou botar 80 e 100. Essa esfera de baixo, também vou clicar aqui no fluido, só que vou trocar para Obstáculo. E essa esfera de cima, eu também vou clicar no fluido, só que vou trocar para In Flow. In Flow quer dizer que é o que vai estar inserindo fluido na cena. No caso, eu vou botar aqui a velocidade, eu tenho que botar, senão ele fica muito lento. Eu vou considerar aqui em Z, menos 1. Então, agora, esse meu fluido vai sair dessa esfera na velocidade de menos 1. Bom, selecionando o meu Domain, Eu posso escolher o meu Preset, pode ser água, óleo ou mel. No caso, eu vou pegar em água. Se eu alterar esses valores, eu posso chegar a um resultado um pouco diferente. E agora, aperto Bake. Bake é para ele processar. E a gente já vai ver aqui a taxa de simulação do fluido andando. Se a gente andar na Timeline, a gente consegue enxergar o fluido. Vou mudar aqui agora para Solid. Notem que ele ficou assim, meio facetado, porque o cubo do Domain não tem suavização. Clico no Smooth. E agora eu já vou estar enxergando Numa qualidade melhor. Vou pegar aqui. Ó, ele continua processando lá em cima. Não tem problema. Eu vou pegar esse cara aqui e trocar para Smooth também. E quando ele chegar no fluido, no Domain, Eu vou clicar aqui na chave de boca. E vou botar Subdivision Surface. Duas vezes. Aí ela vai ficar mais detalhada. A minha... O meu fluido. Eu não preciso deixar ele simular até o final. Vai caindo ali, ele vai enchendo. Na hora que ele chega nos limites do Domain, Ele vai enchendo. Se eu olhar pela câmera, vou clicar aqui, ó, nesse cantinho, Para abrir uma outra janela. Vou clicar aqui para criar outra janela. Aqui está a minha câmera. Aperto zero do teclado numérico para enxergar através da minha câmera. Está ali. O que eu vou fazer agora? Vou fechar essa janelinha aqui. Vou pedir para renderizar. Só que para isso... Eu preciso de uma luz e de uma configuração. Então eu vou pegar aqui no mundo. Use Nodes. Sky Texture. Eu já tenho uma luz global. E agora eu preciso de uma luz para iluminar essa cena. Eu não vou botar um sol, vou botar um plano que eu acho que vai ficar melhor. Mesh Plane. Vou aumentar a escala dele. E a escala dele em X aqui. Vou deixar um plano bem grande. Ó. Vou olhar aqui de lado. Puxar ele para cima. Ó. E vou trocar a textura dele de um novo material. E esse novo material eu vou trocar para um Emission. E agora ele está emitindo luz e iluminando bem a cena. Posso pegar o meu fluido e criar um novo material. Que vai ser um Glossy. Eu vou botar aqui uma cor meio dourada. E o Roughness que é deixar ele não tão cromado, tão polido. E agora eu vou botar, só para não ficar flutuando, vou botar um plano no chão. Vou mudar de novo para a Vista de Aramada. Shift A. Para adicionar o objeto. Plane. Escalou nesse plano. Agora eu só tenho ver se ele está... Ó. Ele está lá embaixo. Vou deixar ele no mesmo nível. E aqui então eu tenho a cena da simulação do fluido. Vou botar ele em dourado para ficar bem visível. Ou se eu quiser eu posso trocar de Glossy para Glass. A única coisa que eu tenho que fazer é deixar isso aqui bem branco. Então, saturação em zero e valor em... E aí eu vou ter o vidro transparente. Se eu quiser dar um pouquinho de cor. Tipo, deixar um pouquinho azul, uma água. Eu boto um pouquinho de valor aqui. E eu vou ter o fluido como água. Então, basicamente, de uma forma bem curta. Esse é o sistema de fluidos do Blender. E aí eu vou ter o fluido como água.